E aí rapaziada tudo bem a caixinha que chegou já tem uns 15 dias já em mal que chegou aqui Maravilhoso, vamos ver o que tem aqui, hein, hein, o que será que tem aqui, hein, hein Rapaz, olha o capricho do homem, viu Eita, esse aqui é o Axe 200 Experiência caro de 6 meses, viu Olha só rapaz, que betelo Capricho do Luiz, hein Ó Selo de garantia, tudo bonitinho LED pra cada fase pra indicar que tá funcionando Se queimar o LED apaga Eita A plaquinha levou um pãezinho de verniz aqui Maneiro Luiz Gostei, viu Em breve eu vou fazer uma montagem desse cara aqui Pra adiantar Vou fazer uma montagem híbrida Deixa eu baixar um pouco aqui Vou fazer uma montagem híbrida desse cara aqui Vou enfiar dentro do gabinete da ONG que eu tenho aqui Que eu acho que a tensão é compatível Só pra fazer um teste O equipamento tá ligando, tá desligando Mas a parte de MPEG não funciona Vou fazer uma montagem híbrida Vou botar ele por fora Aí É, rapaz Show de bola, cara Que placão Esse aqui é o Axe 200, tá? Não, é o 300 Esse aqui é o Axe 200 Na verdade Isso é muita potência pra mim Aqui no máximo Aqui em casa Se for 30 watts Por canal Tá ótimo Tá de excelência E É um peção Esse Axe aqui, viu Peção mesmo Vamos dar uma olhadinha na outra Isso aqui é uma placa Já desembalei Uma eu tinha desembalado Pra ver se chegou tudo ok Deixa eu ver aqui Nosso Axe 200 Um período de férias aí agora Que eu vou ter aí Vou ver se dá pra gente Escutar a sonoridade do Novo computador Muito bem embalado Muito bem embalado Essa aqui é outra placa Ó Outra plaquinha aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar esse papelão daqui Mais uma plaquinha do Luiz Coelho Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar pra poder depois Enrolar de volta, né Cortar aqui do lado Aqui Dá pra não cortar peça É aí, Luizinho Olha os bitelos aqui Demorou, mas chegou Ainda tá à venda ainda Quem quiser comprar Os bichinhos estão à venda ainda, viu Mais uma outra placa Mais uma outra placa Canal estéreo Outra plaquinha Toshiba Toshiba Esse transistor aqui Ele conseguiu Não sei aonde Isolado, ó O que dá mais raiva Às vezes na montagem É que a gente não consegue Comprar esse transistor aqui Sem estar isolado Entendeu? Segunda placa Olha, com o parafusinho Pra prender o dissipador Ó O Luiz Ele é completamente Independente, né Ele mesmo faz o projeto Ele mesmo faz a placa Ele mesmo faz o layout dele Ele mesmo corrói Ele mesmo testa Os projetos dele Entendeu? Ele é independente Então tá aí Ajustado já o bicho A gente tem um ajuste de bias Aqui Offset Bora passar pra classe A, hein Bora passar pra classe A Ai, ai, ai Tem uma cereja do bolo aqui Ó Vou mostrar pra vocês aqui Cereja do bolo Cereja do bolo aqui É o Os teó três, ó Deixa eu tirar aqui São os teó três Que ele mandou pra mim, cara Eu até falei pra ele Pô, Luizão Só mandar a placa pra mim De presente, obrigado Muito agradecido Só pedi um por favor Pra você, cara Manda esse negócio aqui, ó Esse L aqui Que é do teó três Teó três só dá pra ser Ou assim Ou direto no dissipador Que seja Que seja um radiador, né Então tem uma placa aqui E tem outra Tem essa placa aqui E tem outra lá Ele já mandou tudo certinho Furado Ó, Caio Isso aqui Trabalhar com o teó três Dá muito trabalho Entendeu? O teó três é um transistor Que ele te dá uma robustez Ele dá uma imponência No projeto Entendeu? É uma coisa bem, assim Bem vintage Né? Mas, cara É... Te suga muito Você fazer, tipo assim Gabarito Pra poder perfurar isso aqui Ó, é horrível Eu sei porque tinha um projetinho Aqui que eu comprei De um... A empresa infelizmente fechou Que é a Conquitel Eu comprei o projeto Montei Eles mandaram essa cantoaneira aqui também Mas eu tive que furar Eles mandaram até um gabarito Mas se você furar isso aqui Cara, é terrível Ó, ele mandou rosqueado aqui também Ó, já mandou com... Já furado aqui E também já fez já o... A rosca Ó, fez um macho aqui Ele me deu isso aqui de presente Né? Ele me deu duas placas de presente Pra a gente poder montar aqui Ó, eu vou ver a lista de peças Bem legal Esse... Esse projeto aqui Com o teu A3 Um desenho de 30 e 55, né? Bailu e escoelho É Plaquinha chupeta Então a gente tem aqui O axe Né? A placa é grande O layout dela ficou Bem grande Dando uma... Fazendo uma... Com que o aplicador tenha uma estrutura É... Muito boa Com relação a... Dispersão de componente, né? Um transitorzinho aqui É... Esse aqui é o Axe 200 Uma placa dessa aqui Pra um apartamento, cara É muita potência Só uma dessa aqui, né? É isso aí Não tem nenhum capacitor Miller por baixo Nenhuma correção Não tem Olha o layout do Luiz Tá aqui, né? Tem saída pra mais um transitor aqui Mas teria que aumentar E trocar algumas coisas aqui Pra aumentar pra 300 Entendeu? Aqui a gente tem a saída de alto-falante Saída de parlantes Saída de parlantes É... É isso Chupeta Capacitores épicos Esse cara laranja aqui Eu não sei o que que é Esse cara aqui Laranja Eu não sei Não pode... Tem um capacitor não polarizado aqui Olha Um capacitor não polarizado E é isso Beleza? Duplo VAS Complementar diferencial de entrada Outro... Espelho Algumas... Eu acho que esse aqui É o controle de corrente constante Ele tá bem aqui É isso É isso aí Meus agradecimentos ao meu amigo Luiz Coelho Pelas placas aqui Enviadas Eu esperei seis meses Eu... Obrigado aí pela cereja do bolo Aqui é a cereja do bolo Esse lindo Amplificador aqui Teo a três Não é? Ó rapaz É pesado, viu? É pesado Rapaz Isso aí Valeu pessoal Tô aqui apresentando as placas pra vocês Corra Acho que ainda tem estoque ainda Entendeu? Aí Placão Linda Preta E eu vou energizar ela aí em breve Em uma hora em uma vaga aí Pra poder ver Ah Ah, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também Aqui ó Aqui ó Ó Isso aqui ó Manual técnico Ó Amplificador Paletron Vamos lá com o manualzinho técnico Beleza? Explicando como funciona A tensão de alimentação Tudo bonitinho Ó Ó A fonte Tem uma fonte regulada aqui também Falando sobre os dissipadores Tem um código aqui ó Dissipador de calor RDD RDD 215 75 Traço 8 80 E falando A ficha técnica dele aqui A sensibilidade Isso aí Luiz Parabéns pelo capricho Como sempre Pela sua disponibilidade De enviar essas belezuras Pra gente aqui Ah E daí tem outra placa aqui ó Que é a mesma dessa daqui É isso aí Eu vou ver o que eu tenho aqui Que eu também tô curioso Pra escutar esse cara aqui tocando Certo E é isso Valeu galera Tudo de bom Um abraço a todos Uma boa noite Bom dia Boa tarde Boa noite Deixe seu like no vídeo Pra ajudar Vou deixar o link aqui Do canal do amigo Luiz Coelho Do site da Powertronic Caso você queira entrar em contato com ele Pra comprar Essas belezuras aqui Montar o seu próprio som Montar o seu próprio setup E é isso